A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, apresentou novidades esta semana da sua gestão. Incrementou o programa Chapéu de Palha, aonde em 2024 os beneficiários terão um aumento de 38%. Lançou o programa Morar Bem, entrada gratuita. Segunda-feira, ela lança o programa Juntos pela Segurança, às 14h, no Teatro Guararapes. E na parte política? Na parte política, tem novidade. Especula-se que sete deputados estaduais estarão migrando para a base governista. E um dos primeiros que deverá puxar a fila é o líder do Partido Solidariedade na Assembleia Legislativa de Pernambuco. O ex-prefeito de Serra Talhado, o deputado Luciano Duque. Luciano Duque e Raquel já estão acertando os ponteiros, segundo esse blogueiro foi informado. Minuto com Finfa, de segunda a sexta, às 9h16.